Oiê, meu nome é Paloma e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje é um vídeo assim, que eu queria muito trazer aqui pro canal, um vídeo de comprinhas. E se você que tá aí me assistindo já gosta desse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, bora fazer parte aqui da nossa família. E bora começar esse vídeo porque tem muitas coisinhas pra mostrar pra vocês. Eu vou começar mostrando a minha mochila, que já tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei ela melhor, né, em todos os detalhes e vou trazer ela aqui. Eu estava precisando de uma mochila nova pra levar minhas coisas pro plantão e eu escolhi essa mochila aqui da Imaginário. Não vai dar pra mostrar direito? Ela é assim. E já tem vídeo aqui no canal, onde eu mostro ela melhor pra vocês, tá? Comprei ela na loja Imaginário. Comprei também esse chaveirinho aqui de corujinha, que tem um botãozinho aqui atrás, ó. Aí ela acende os olhos e faz um barulhinho. Comprei na loja Daiso. Quem não ama a loja Daiso, né, gente? Eu amo necessaire pra guardar as coisas e eu comprei essa daqui, super simples. Ela é emborrachadinha, ó. Comprei ela numa lojinha, que a gente chama lojinha japonesa, marechal. E olha a ideia que eu tive dentro dela. Eu guardo todos os meus post-its, papéis de anotações. Tá vendo? Ficou muito legal. Eu achei que ficou muito organizado. E também comprei esse chaveirinho aqui de hambúrguer. Muito fofo. Gente, essas lojinhas de japonês, tudo pra mim. Eu consigo ficar horas e horas e gastar todo o meu salário numa loja dessa. Agora, na categoria de esmalte, recentemente, são esses daqui que eu comprei. Esse da Impala, de glitter. Gente, eu amo esmalte de glitter. Amo, amo, amo. Comprei esse outro da Impala, branco cremoso, que eu gosto de passar ele e o glitter por cima. Olha esse daqui, que é a coisa mais linda da Dylos. É babado e glitterina. A mãe tá on. Olha que coisa linda. Tem esse glitter rosa. Tudo pra mim. Também comprei esse da Dylos, faça a sua sorte. Que é um verde, que é esse que eu estou usando no momento, inclusive. E comprei esse azul da Anna Hickman. Acho que o nome é paraíso. Ó. Bem azul. Mas os meus favoritos são esses de glitter. Você passa uma base em glitter. Camara. Produtinhos de beleza. Comprei esse creminho aqui, que é amolecedor de cutículas. Inclusive, tá o preço aqui R$3,50. Comprei no mercado. Eu já tenho aqui de uma outra marca, mas já estava acabando. E é muito bom esses creminhos. Você coloca ali na cutícula, espera uns minutinhos e já tá pronto pra tirar. Ótimo. Facilita a vida. Esse daqui é de aloe vera e óleo de linho. Comprei ainda no mercado mesmo, aqui perto de casa. Próximo foi esse creme aqui da Eudora. Gente, esse creme aqui. Creme corporal. Nossa. Esse creme é muito cheiroso. Muito cheiroso. Olha. Muito cheiroso. Eu amei esse creme. Também comprei esse kitzinho aqui da Natura. Que é o creme, né? O hidratante, creme pro corpo. E esse body splash aqui. Que pra mim é como se fosse um perfume. Então assim, tem um cheirinho assim também. Hum, muito bom. Da Natura, gente. Eu amei esse kitzinho, ó. Já usei muito. Já tá até acabando já. Uma coisa que eu comprei que eu queria muito era uma bolsinha pra... Uma bolsinha de lado pequena pra guardar as coisas. E eu achei esse modelinho aqui, ó. No mercado livre. Gente, não é de marca nem nada. Tá super simples, ó. Como ela é por dentro. Não tem repartição nem nada. Mas assim, eu achei uma gracinha. Pra compor os looks aí. E foi super baratinha. As coisas que eu tiver no link, eu vou deixar o link aqui no bloco de informações, tá bom? Pra vocês. Ó, de correntinha dourada. Luxo. Eu amei. Gente, você coloca um look, uma bolsinha dessa daqui, você já sai arrasando. Agora vamos pra produtos makes. Comprei esse pó aqui. Da Natura. Ó, uma cor mais escura. Pra... Pra... Na verdade eu comprei pra fazer contorno. Porque eu tava olhando a revista e não tinha contorno. Ah, peguei um pó mais escuro pra fazer de contorno. Esse pó aqui da Natura. Comprei também um blush. Porque eu estava precisando e estava sem. Esse daqui é o bronze da Natura, da linha Faces. Ó. Não é muito pigmentado. Mas eu gosto, porque eu não gosto de blush muito forte. Comprei também esse batom aqui. Que é esse que eu tô usando, ó. Não é de marca não. De uma lojinha aqui, de uma profumaria aqui perto de casa. E eu gostei. Comprei esse daqui também, que é da Eudora. Ele é um rosinha, um rosinha nude. Eu amei essa cor. Chama Nascer do Sol. Eudora. Comprei também esses dois aqui da Natura. Ó, esse. Tá meio quebradinho, porque eu já usei. Eles têm um espelhinho aqui na ponta, ó. Esse, rosinha. Lindo. Comprei esses dois batons aqui de lápis. Que eu queria muito, que é melhor pra fazer o contorno da boca, né. Também da Natura. É... deixa eu ver se tem a cor aqui. Esse daqui é um marrom. E esse daqui é um rosinha. Um rosinha nude. Também da Natura. Comprei essa caneta delineadora. Delineadora, mas... Eu não sei fazer delineado. Não adianta, gente. Quem sabe um dia eu aprendo, mas... Acho que eu só usei umas duas, três dezenas. Tudo borrado, porque... Não sei fazer. Também comprei esse batom aqui, mate. Rosé da Eudora. Ó, ele é assim. Um bastão, tá vendo se aumenta? É um nude também. Muito bonito esse daqui. Comprei também... Esse batom aqui da Eudora. Que é dois em um. Confesso que eu ainda nem sei como usar. Ele tem esse lado aqui, que é tipo um gloss. É um gloss, na verdade, né? E tem o outro lado dele aqui. Tá vendo? Nude. Gente, eu tenho muita olheira. E eu comprei esse produtinho aqui. Que é um serum clareador de olheiras. É... é manipulado, tá? De uma farmácia natural. Dessa farmácia aqui. E ele é em... Rolon assim, ó. Tá vendo? O cheiro desse aqui é horrível. Horrível. É de produto natural. O cheiro é horrível. É de passar a noite assim na área dos olhos. Pra dormir. E você lava o rosto no dia seguinte. Eu preciso usar. Porque eu nunca lembro de passar isso daqui. Sabe? Olha, aquele tipo de coisa que você precisa, você compra e você não usa. É isso aqui. Mas eu vou usar. Inclusive, eu preciso testar pra ver se funciona. Pra ver se dá um jeito aqui. As minhas olheiras. Agora, bijus. Comprei essas pulseirinhas aqui. Uma lojinha mesmo na Marechal. Que eu chamo lojinha de japonês. Essa pulseira aqui. Que eu achei ela linda. Inclusive, eu devia ter trazido de outras cores também. Ela abre assim. Ela tem um fecho aqui. E ela tem essa estrelinha aqui que fica penduradinha. Eu achei super fofa. Comprei também esses brinquinhos aqui pequenininhos. Eu que purei eles nesse papel pra não perder. Esse outro aqui. Olha que lindo esse traço. O verde. Esse daqui. Que é de colocar na orelha. Né? Que se chama First Fake. Vários anéis. Olha. Ah, esse aqui também, tá gente? Esse daqui eu comprei também. Ó. Tudo nessa lojinha de japonês. E eu achei a qualidade deles boa, viu? Eu gostei. Gostei bastante desses daqui. Eles vinham num fechozinho assim, ó. Um kitzinho. Você comprava o kitzinho, sabe? Eu comprei dois kitzinhos. Mas eu esse tanto. Tem esses brincos rosas aqui. Rosa. Que ele é par desse colar lindo da Barbie. Mas minha cara é impossível. Já tem foto aqui no feed do Instagram usando. Olha que lindo. Aí é conjunto... Opa. Conjunto com o brinco. Comprei também esses colarzinhos simplesinhos. Prata. Na verdade eu gosto mais de coisa dourada. Quase não uso esses daqui. Olha esse daqui. Muito cara da enfermagem, né? Ó. O simbolizinho dele. Coração. Rítimo cardíaco. Esse colarzinho aqui que você faz duas voltas nele. Aí fica parecendo que tá com uma choker e um colar. Essas presilhinhas aqui de strass que eu amo. Amo, amo, amo. E tem demais essas lojinhas de japonês, né? Olha que gracinha. Vocês conseguem ver? Lindas, né? Ah, gente. Outra coisa que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Esse lindo colar aqui que eu comprei. Vou deixar aqui no bloco de informações da loja que eu comprei. Tá bom? Olha que coisa mais linda. Tá muito linda. Daí você escolhe a letra que você quer. E ó. Coloquei o P. Tipo a loja. Agora a categoria de perfumes. Eu comprei esse daqui. Esse Liss. Da Boticário. Por indicação de uma amiga. Da Camila. Que trabalha comigo. Ela falou. Pá, compra esse que é muito bom. E realmente, gente. Ele é uma delícia. Delícia. Ele tem cheiro de perfume importado. Muito bom esse perfume. Olha o tanto que eu já usei. Tem muito tempo que eu comprei. Já tava pela metade. Muito bom. A minha que ama as miniaturas da GQT, gente. Eu amo essas miniaturas. Elas são muito práticas pra você carregar na necessaire. No seu dia a dia. Eu sempre gosto de andar com perfuminho na bolsa. Aí é o kit, tá? Comprei no Mercado Livre. Porque agora eu sou a louca do Mercado Livre, gente. Tudo eu tô comprando no Mercado Livre. É coisa pra mim. Coisa pra casa. Mercado Livre. Aí no kitzinho veio Rebeca Bravanel, Encanto. Ó. Muito bom. Todos são bons. Gil Antonelli. E as embalagens são muito fofas, né? Ana Furtado. Patrícia Bravanel. Esse daqui eu já tive uma vez também. E o da Eliana. Olha que embalagem mais fofa. Amei, amei, amei. E são cheirosos, tá? Gente, pode comprar as miniaturas da GQT que eu recomendo. São bem cheirosinhos os perfumes. Agora, se você é muito chique e só quer usar perfume importado. Ai, meu bem. Não é comigo não, porque pagar 600, 500, 800 reais num perfume. Só o dia que eu for rica mesmo. Uma coisa que eu comprei no Mercado Livre, coisas pra casa agora, tá, gente? Foi esses ganchinhos aqui. Olha, que legal. Eles são transparentes. Tem uma adesiva aqui atrás da perica, aí você tira e prega na superfície. Eu amei. Vou deixar uma foto aqui de uma... É um artesanato, né, gente? Que eu tive uma ideia de fazer com porta-chaves. Sabe? Pra pendurar a chave quando chega em casa. Olha aí como ficou legal. Pra casa também comprei essas borboletas que vocês estão vendo aqui de fundo. Elas são espelhos, tá? Você chega perto delas. É um espelho. E são várias borboletas. Também do Mercado Livre. Pra casa eu comprei o guarda-roupa, a cama. Pra quem aqui me acompanha sabe. A penteadeira. Eu me mudei de casa, né? Quem acompanha o canal viu. E eu tô naquela fase de decorar a casa. De comprar tudo pra casa e comprar tudo novo. Tô nessa inspiração aí. Comprei lustre. O que mais? Comprei as prateleiras que estão aqui do lado da penteadeira. Comprei duas prateleiras pra cozinha, pra colocar os condimentos dos temperos. Eu tenho mais coisa pra comprar. A gente vai comprando aos poucos aí. Mas eu tô muito nessa vibe de comprar coisa de casa, gente. Pra decorar a casa. Sabe quando você quer ter tudo novinho, tudo bonitinho? Tô nessa fase. Também no Mercado Livre, eu comprei essa calça Joker. O Joker. Não sei como fala, gente. Vou deixar uma foto dela aqui pra vocês. Essa calça aqui, ó. Verde militar, tá? Ela tem esse bolso dos dois lados. É assim aqui, ó. Em cima. E embaixo ela é assim, tá? Tava doida pra uma calça dessa. E super baratinha no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui pra vocês. Amei essa comprinha. Vamos lá pra comprinha mais cara desse vídeo. Que é essa lindeza aqui. Esse notebook da Samsung rosa. Coisa mais linda do meu coração. Vou abrir ele aqui pra vocês. Olha isso, gente. Se não é uma coisa mais linda. Inclusive, eu estou devendo uma resenha dele aqui pra vocês, né? Olha esse teclado. É muito fofo. Muito lindo. E ele tem uns brilhos aqui em cima, ó. Tá vendo? Que não dá pra ver direito aí. Não dá pra mostrar direito pra vocês. Os pezinhos emborrachados. É a coisa mais fofa. Ele é de um tamanho de um cadarne, assim. Ele é bem compacto, fininho. Super levinho pra carregar pra todo lugar. E era meu sonho. Era meu sonho ter um notebook desse daqui, gente. Então, assim... Meu queridinho. Quem é inscrito lá nesse vídeo? Mercado Livre. Também aproveitei e comprei a capinha pro notebook, tá? Uma capinha bem simples. Ó. E ela tem de várias cores, tá? Mas... Eu tava bem naquela vibe de comprar as coisas... Tipo, estúdio preto. As coisas pretas. Porque em card suja muito, né? Então, eu comprei esse daqui na cor preta. Mas tem de várias cores. Tem rosa, vermelho, várias cores. Falei pra vocês que eu tô comprando tudo no Mercado Livre, né, gente? Olha a outra comprinha do Mercado Livre. Foi esse casaco. Inclusive, tem foto lá no feed do Instagram. Se você não me segue no Instagram, já aproveita pra me seguir por lá, tá? Porque é a rede social que eu mais uso. Ó. Tem esses bolsinhos aqui. Coisa mais fofa. Bolsinho aqui em cima. Ele é de zíper e também tem esse botão aqui. Fica a coisa mais linda no corpo, gente. Ele é compridinho. Eu amo casaco assim. Também, adivinha, do Mercado Livre. Comprei. Esqueci como chama esse casaco. Ele é comprido, tá vendo? Tem várias fotos lá no meu feed com ele. Vídeo. Ó. E ele é... Tá vendo? Tecido, é furadinho. Gente, ele é muito fofo. É cardigan? Não lembro. Ele é fofo. Combina com tudo. Combina com calço. Combina com vestido. Com saia. Qualquer look. Você joga esse daqui por cima. E você sai a rasane. Estilosíssima. Agora eu vou incluir aqui nesse vídeo alguns presentes. Que eu ganhei. Tá, gente? Foram... Não foram coisas que eu comprei. Foram presentes. Eu ganhei. Essa paleta maravilhosa da Boticário. Gente, eu nunca tive uma paleta tão chique na minha vida. Tá? Nunca imaginei que ia ter uma paleta dessa. Olha a perfeição desse estojo dela. Tá vendo? Que coisa mais linda, gente. É muito perfeita. Eu juro pra vocês que eu tenho muita dó de usar. Olha. E na paleta de cores que eu amo, foram as minhas colegas do trabalho que me deram no meu aniversário. Tem espelho. Olha isso. Olha essas cores de sombra. Olha que coisa mais linda. Eu não gosto dessas cores, sombras coloridas, pá. Muito pá, entendeu? Então, assim, essa paleta aqui de cores está maravilhosa para mim. Nude, rosinha. Tudo pra mim, gente. Amei esse presente. Ah, esqueci de contar. Comprei esse purse fake também, ó. Que era pra ter mostrado junto com os outros. Ó, ele é só de encaixar aqui. Viu? Fica bonitinho, né? E também, esta jaqueta. Olha que coisa mais linda. Tem pelinho aqui na gola. Tem pelinho aqui na manga. Olha que coisa mais linda. Também tem foto lá no vídeo do Instagram. Olha que linda. linda, né? Amei demais. Ganhei esse cropped roxo. Cropped, gente. Copped. Copped? Que fala? Nem sei, gente. Olha. Povo. Né? Peguei o famoso povo, gente. Estava doida por um desse. Olha que gracinho. Que bonitinho. Você já conhece isso daqui? Dá de presente para sua esposa. Quando ela estiver brava, você vai descobrir rapidinho. Porque ele vai estar assim, ó. Zangado. É fofo, não é? Você que muda, ó. A carinha dele. Não é uma gracinha? Muito fofo. Amei. E também, esse é um apoiador, né? De celular. Olha. Da corujinha. Que lindo. E essa madeira, ela brilha. Olha que eu não consigo mostrar na câmera. Muito lindo. Você... Ah, o celular tá gravando, né? Tipo assim, você apoia o celular aqui, assim, ó. Entendeu? Você apoia o celular, tanto em pé, quanto deitado. E aí você consegue assistir, fazer suas coisas. Fazer ligação, chamada de vídeo. E ele fica ali. Bom, e era isso, gente. Pro vídeo de hoje, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, tá bom? Se você tem gostado desse canal, quer mais coisas por aqui, deixa aqui no comentário, sua ideia, o que você quer que eu traga aqui no canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu tô sempre por lá, praticamente todos os dias. E muito obrigada por estar aqui comigo, fazer parte dessa família. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos chegar nos 2K ainda esse ano. Bora lá, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um super beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!